Olá, bom dia! O desfile de 7 de setembro começa daqui a pouco em Brasília. E a cobertura completa você acompanha aqui na NBR, não é, Ana? É isso mesmo, Roberto. É direto aqui do Palácio do Planalto que a gente transmite ao vivo para você o desfile cívico-militar. É claro, com a presença dos nossos convidados, comentaristas das Forças Armadas e pela Esplanada dos Ministérios. Já está tudo pronto. A gente vai mostrar algumas imagens para você aí da concentração. Por aqui vão passar as tropas militares, veículos blindados, cavalaria e muito mais surpresas aguardam você nesse desfile. Sim, e tem também o espetáculo da Espadrilha da Fumaça nos céus de Brasília. A gente começa a transmissão já, já, às oito e meia. É verdade, não sai daí. Até já. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.